Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Gil Moura na área, galerinha, antes de começar esse vídeo vocês não se esqueçam, por favor, de dar um like aí, dar um like, um joinha pra nós, que não custa nada não meu povo, custa nada dar um negocinho aí não, um joinha aí ó, se você não gostar também dá um dislike, não tem problema não rapaz, mas comenta, dá um like, um dislike se você quiser também, se não gostar de mim, não tem problema nenhum não meu pai, mas tamo aqui junto misturado com minha galera, pra fazer aquele rap legal pra vocês, tá bom? Não quero falar muito não, pra não tomar muito tempo de vocês, mas por favor, véi, dá um like aí, comenta, que eu tô sempre dando os coração aí pra vocês, tô sempre lendo os comentários, tô sempre dando os coraçãozinhos aí, apaixonado demais pra vocês, tamo junto misturado, viu? Segue lá no Instagram, Gil Moura numeral 100, o negão da BL conseguiu o canal de volta, viu? O negão da BL aí tinha sido roubado o canal dele aí, e ele conseguiu o canal de volta, tá? Deus não falha meu filho, Deus não falha não, chega de conversa gente, chega de conversa, bora no vídeo logo aí, já se inscreve, dá o like, comenta e segue aí, o Dinho Moura, viu? Tamo junto, paca, é nóis Só tive um voto, p***, para de comer, beber, fica todo mundo atrás de mim, eu passando na rua, vou ser emendor, latando, pra lá e pra cá, igual maluco, abertinho do gelo, abertinho do gelo, abertinho do gelo, abertinho do gelo é um c***o Com o resultado da eleição, alguns se decepcionaram, achavam que ia ganhar, mas no dia eles não ganharam, o povo enrolou ele, o maluco tá no lote, malou tanto na campanha e no fim teve só um voto, e o voto que ganhou foi dele nessa eleição, e nem a esposa do cara Chegou, vota nele não, Robertinho fez churrasco, carreata e não ganhou, ajudou um monte de gente, povo nele não votou, Robertinho do gelo mandou um recado lá pra turma, boa noite, p***, filha da p***, disse que na hora de comer e ganhar ajuda tinha um monte, mas no dia de votar o povo se esqueceu do óbvio, só tive um voto Carreata lotada e povo gritando, Robertinho, os adultos e as criançada correndo atrás e rindo, gasolina nas motos e nos carros ele botou, gastou um dinheirão na campanha e se lascou, teve só um voto, poxa coitado do sujeito, será gente que esse voto foi feito por ele mesmo, nem da mulher dele o voto conseguiu ganhar, se nem a patroa votou, como que o povo ia votar? O outro fez campanha e vestiu pesado demais, propaganda na rua e o povo gritando atrás, gastou uma grana mas no dia teve um susto, descobriu que o tempo todo divulgou errado o número Esse tempo todo eu divulgando o meu número de divulgação e o número tá errado Fez a campanha inteira divulgando o número errado e no dia da votação que descobriu só o coitado Ele votou e a foto de outro apareceu, nessa hora o rapaz a cagada percebeu E divulgou a campanha toda 7934 e não era número dele, era de outro candidato Pensei no desespero que descuido meu irmão, fez divulgação de graça pra outro na eleição Robertinho no gelo, teve um voto só coitado e o Rodolfo da cornetinha divulgou o número errado Mas campanha não se ganha comprando a população, outro nem precisou entrar e já mostrou falta de atenção Não vai me dizer que você assistiu o vídeo até agora e não vai dar um like pro Dinho Moura Dá um likezinho aí gente, pra dar uma fortalecida viu, isso me ajuda demais Dá um like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa o sino de notificação Senão o Youtube não notifica você hein Se inscreve aí gente, segue o Dinho Moura lá no Instagram Dinho Moura numeral 100 Tamo junto e misturado, forte abraço pra vocês Tchau Tchau